Olá, meu amigo, minha amiga. A nossa leitura de hoje é o Salmo 136, que fala da misericórdia do nosso Deus. Eu chamo sua atenção para os versos 1 a 3. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dêem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dêem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nesta leitura, eu aprendo que Deus é bom. Eu aprendo que a sua misericórdia, o seu cuidado, a sua compaixão por nós duram para sempre. Na leitura de hoje, eu também aprendo que Deus pode fazer milagres em nosso favor. Se Ele quiser, Ele pode fazer, porque Ele é todo-poderoso. E nessa leitura, eu também aprendi que Deus quer o seguinte de nós, fidelidade à sua vontade. Então, imagine você, um Deus que é todo-poderoso, que é misericordioso, Ele espera que nós sejamos fiéis a Ele. Sabe qual é o resultado disso? O nosso cuidado constante, porque Ele é o nosso Pai. Não é uma bênção? Com essa bênção no coração, desfrute de um dia com o cuidado do nosso Pai Celestial. Música 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 Música